Vencemos os americanos, goleamos os argentinos, somos maiores que os chineses. Tá pensando que o assunto é esporte? Nada disso, a gente tá falando de trabalho, de negócios. Carla, em nenhum outro lugar do mundo cresce tanto o número de empreendedores. Imagina se a carga tributária fosse menor, hein? Pois é, mas como vocês disseram, olha, nisso somos campeões. O Brasil assume a ponta na corrida mundial pela criação de empresas. E a maioria está nascendo para atender novas necessidades do mercado, como mostra a repórter Graziela Azevedo. Para alguns falta coragem. Medo de investir numa coisa e não sair, não dar certo. Para outros... Dinheiro, que é o importante. Mas vontade muita gente tem. Eu tinha vontade de abrir uma fábrica de sorvetes, restaurante. Mais do que uma vontade, abrir uma empresa é uma realidade para um número cada vez maior de brasileiros. Só em 2010, o país ganhou 21 milhões de novos empresários. Com isso, o Brasil acaba de assumir a liderança numa pesquisa mundial que conta o número e a qualidade dos empreendedores em 60 países. O resultado é o melhor dos últimos 11 anos. O Brasil tem 17,5% da população adulta planejando ou já abrindo uma nova empresa. Ultrapassou países como China, Argentina, Austrália e Estados Unidos. O ambiente econômico favorável tem contribuído não só para a abertura, mas para evitar o fechamento das novas empresas. Eram 50% em 2005 e caiu para 22%. Melhorou bastante o índice de sobrevivência das empresas até dois anos. A motivação para abrir um negócio também vem mudando. Há 10 anos era o desemprego, a necessidade. Hoje, de cada três pessoas que abrem uma empresa, duas fazem isso porque identificaram uma boa oportunidade. Foi o que aconteceu com a Amália, que estava empregada. E teve o estalo enquanto aprendia a dirigir. Eles falam do impacto de um corpo solto dentro do carro na hora de um acidente. E aí eu pensei num cachorro e percebi que existia uma oportunidade de negócio. O especialista em segurança automotiva virou sócio. E a empresa que começou fazendo 70 cintos, hoje chega a 5 mil peças por mês. Não é fácil, mas dando um passo de cada vez... O futuro dessa empresa vai ser vender muitos cintos de segurança para cachorro. Muitas empresas no Brasil começam com menos de 10 mil reais, geralmente emprestados pela família do empreendedor. E agora uma boa notícia para quem está na universidade, de olho no primeiro emprego. Os testes para a contratação de treinis, os futuros profissionais das empresas, foram antecipados. A seleção para esses programas costumava ser feita no segundo semestre. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a Maria Júlia Coutinho. Bom dia, Maria Júlia. Bom dia, Carla. Outra informação importante é que aumentou também o número de processos de seleção para treinis. Em 2000, foram realizados 80 processos nas consideradas melhores empresas do país. E ano passado foram 200 processos. 37% desses processos ocorreram no primeiro semestre. Eu converso agora com Luiz Edmundo Rosa, diretor de educação da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Bom dia. Por que essa mudança? É porque a demanda por talentos é tão grande hoje no Brasil que é necessário antecipar. Quanto mais cedo se for ao mercado, as empresas pegam os melhores talentos. Qual a vantagem dessa antecipação para os recém-formados? Eles conseguem rapidamente se colocar no mercado de trabalho e fazer sua carreira. Agora, o número de processos seletivos aumentou na última década, mas ainda é insuficiente para atender a demanda de recém-formados que querem um lugar ao sol nas empresas. É isso mesmo. Nós precisamos de gente qualificada e gente bem qualificada. E é isso que está faltando no mercado e as oportunidades são escassas. Ok, muito obrigada. Carla? Obrigada, Maria Júlia. Bom, e a preocupação por um bom salário fica atrás da busca de oportunidades para inovar, criar e ter reconhecimento. Renata, é a vingança dos nerds. Quem ficou rindo daquele estudioso que só tirava 10, agora pode estar tendo que ver ele lá como presidente das principais empresas do país, hein? É verdade. A mão de obra qualificada hoje vale ouro, Carla. Agora, o desemprego, especialmente entre os jovens no Brasil, ainda é muito grande. A Miriam Lentão, Miriam, há pouco falava com a gente, que entre os jovens de 18 a 24 anos, números de março, o desemprego ultrapassa os 14%. Você imagina, as empresas têm que dar chance aos jovens.